Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Se tem uma receita que faz anos que eu sonho em fazer, mas eu nunca fiz, eu vou fazer hoje ela. É o tal do bolo de 5 sabores lá do Instagram. Esse bolo, gente, é muito diferente, é muito bonito, é muito, tipo, sabe, criativo. Eu nunca vi um bolo desse na minha vida em lugar nenhum. Então, gente, a primeira vez que eu vi esse bolo, eu fiquei doida. Eu falei, um dia eu vou fazer. E hoje é o dia, gente. Vamos fazer esse bolo aqui. Bolo de 5 sabores. Ele parece ser fácil de fazer. Então, olha, a gente vai tentar. E esse é o nosso vídeo, gente. Vamos começar. Bom, primeiro, esse bolo, gente, ele é quadrado. E a base dele, né, a massa dele é simples, é normal, não tem nada assim uau, uau, não. É um bolo simples. O que muda nele é os recheios, né, são os recheios e a parte de cima que é a cobertura. Então, é basicamente isso. A massa normal, com recheios diferentes. Então, pra começar, gente, vamos começar com um bolo normal. Primeiro aqui, começando pelo açúcar. Gente, aqui, essa aqui é a primeira vez que eu faço um bolo em que eu peneiro o açúcar. Vocês peneiram o açúcar também? É a primeira vez que eu peneiro. Sei lá, né, talvez vai nos dar sorte, né. A gente peneirando, sei lá, a gente muda o meio de fazer, vai nos dar sorte. Gente, olha só a quantidade de açúcar que vai num bolo. Olha, é isso aqui tudo, ó. É muita coisa. São duas xícaras de açúcar refinado. Essa é a quantidade que vai nesse bolo simples. E aí, agora, gente, quatro colheres de sopa de manteiga com então margarina. Gente, eu ainda tô chocada com a quantidade de açúcar que vai num bolo. Olha só, isso tudo. Eu nunca parei pra pensar. Essa é a primeira vez que eu tô olhando assim e falei, caramba, isso tudo de açúcar. Enfim, gente, misturei. Agora, vamos misturar os ovos. Três ovos. Aí, agora, gente, o último passo é misturar o leite e a farinha de trigo. Essa parte aqui é uma das partes mais legais. É basicamente isso, gente. Essa vai ser a nossa base do bolo. E pra finalizar, gente, uma colher de sopa de pimenta em pó químico. Gente, isso aqui foi só a base do bolo, né? Ele é um bolo, diria assim, fácil, né? Mas só que ele é demorado. Porque você vai ter que fazer... Fazer não, vai ter que colocar cinco recheios diferentes. Vai ter que colocar... Vai ter que fazer o buttercream pra cobrir o bolo. Depois vai ter que fazer também a cobertura. Então não é um bolo assim difícil. Ele é um bolo demorado. Agora, gente, só botar o bolo pra assar por mais ou menos uns 30 a 40 minutos. E eu vou botar aí o fogo médio. Bora ver se vai levar menos, né? Então, gente, agora bora ver se o bolo já tá pronto. Passam mais ou menos umas meia hora. Agora vamos com a facinha aqui no meio, ó. Saiu limpinho, gente. Tá pronto. Agora é só desligar e deixar esfiar. Então agora temos que ir lá no mercado comprar algumas coisinhas. Aqui, ó, tudo anotado que tem que comprar. Tem que comprar cobertura, tem que comprar recheio, tem que comprar um monte de coisa, gente. Primeiro da lista, gente, peguei um beijinho e peguei esse negocinho aqui, ó. Pra gente fazer os furinhos pra colocar o recheio. E aqui, gente, tá tudo que eu comprei lá embaixo pra colocar nesse bolo. Basicamente, tudo isso aqui eu vou usar como recheio. E ali está, olha o bolo. Ficou perfeitinho, bem bonitinho. E pronto pra gente rechear ele. E agora o nosso próximo passo é fazer os furos. Porque vai ter que rechear o bolo, não vou cortar ele no meio. Esse bolo é feito assim, você pega um, sei lá, alguma coisa que dá pra fazer furos. Mais ou menos um centímetro e meio e vai fazendo os furos pra poder rechear. O primeiro furo, gente, um, dois, três, e... Gente, o bolo não vem junto, ó. Gente, eu vou usar essa colher aqui, ó, pra tentar tirar aqui de dentro. Pronto, ó, tirei. Agora é só fazer o resto. Então, gente, aqui está. Esse é o bolo antes da gente começar a rechear ele. Como se pode, tem cinco fileiras que é pra sentir sabor. Se fosse mais sabor, seria mais... Eu acho que não daria não. Eu acho que cinco fileiras é o máximo. Mas o que eu sei, não daria pra você fazer menos sabor. Por exemplo, quatro sabores, dois sabores, enfim, ó. Cinco fileiras pra cinco sabores. Bora começar primeiro com o Oreo, que é o de biscoito. E pra fazer esse recheio, gente, eu vou usar esse cremezinho, que é o creme de chantilly. Pode ser o cremezinho de fresco também. Só que ele é bem mais caro, é mais difícil de achar. Enquanto que esse creminho de chantilly você encontra ele em qualquer lugar. Ele já vem com açúcar e é muito mais fácil de fazer. Tipo, assim, um recheio, né. Enfim, gente, olha só que legal como ele fica. Vamos começar a gente rechear por aqui. Um pouquinho do chantilly e um pouquinho do Oreo. E aqui nesse segundo eu tô usando essa cora de morango, né. O certo seria ser o mousse de morango. Só que a cora de morango parecia ser bem mais legal. Ai, ai. E aqui nesse quarto, gente, eu usei caramelo. Hum, caramelo, acho que seria melhor que doce de leite, né. Só que, gente, não, não, não. Caramelo não é muito bom. Doce de leite é bem melhor. E nesse último eu usei o resto do chantilly com um pouquinho de baunilha e corante verde. Esse aí seria o de baunilha com granulado, que vai ser o último sabor. Não, depende, né. Depende de onde você tá olhando. Gente, olha o que aconteceu com os recheios de morango e recheio de caramelo. Pelo que parece, gente, o bolo ele chupou pra dentro todo o líquido, né. Porque, ó, ele meio que chupou tudo lá pra dentro. E agora, gente, o que eu vou fazer pra arrumar esse negócio, hein. Pro recheio de caramelo, gente, eu vou usar esse chantilly, que é o chantilly de chocolate. Tipo, é duas combinações muito boas, né, caramelo e chocolate. Eu adoro, então vai ficar super legal. E pro de morango, gente, eu coloquei, sim, é, coloquei maçã. Porque, gente, ó, sabe o que é karma? É você ir todo dia no mercado, toda semana e sempre ver morango. Aí, quando você precisa de morango, você vai no mercado, em todos, você não acha em lugar nenhum. E agora, gente, só a gente pegar as tampinhas, né, que tiramos e colocar de volta no lugar. Pra gente poder tampar e colocar o buttercream em cima. E é assim que eu faço, gente, um buttercream. Que é um creme de manteiga, né, traduzido. Então, o creme de manteiga, gente, esse buttercream, não pode ser feito com margarina. Tem que ser manteiga. E esse aí que eu tô usando, é aquele tablet que vende no mercado, sabe, quadradinho, parece um bloquinho. Esse mesmo. Ele é mais ou menos em 5, 6 reais. É um pouco mais caro, mas tudo bem. E esse buttercream, né, ele serve como uma, sabe, decorativo. Você coloca em cima do bolo pra você colocar outra coisa em cima. Dá pra entender. E só bater isso daí, essa manteiga, por mais ou menos uns 2 a 3 minutos, até ela ficar bem esbranquiçada. Quando ficar esbranquiçada, é porque tá pronto pra colocar o açúcar. Lembrando que o açúcar tem que ser o açúcar de confeiteiro. Aquele bem fininho. Não pode ser o granulado, nem sei lá, refinado. Tem que ser confeiteiro. É bem diferente. Só bater e, tipo, colocar na açúcar. Bater e colocar na açúcar. Até ficar num, tipo, numa consistência bem dura. Então, gente, agora vem a hora da cobertura. Nesse momento eu já tô mais tranquilo, né, porque deu tudo certo, nada deu errado até agora. Então, vai só cobrir e pronto. Essa vai ser a última parte. Começando aqui, ó, pelo buttercream, colocando tudo aqui em cima. O interessante, gente, esse aqui, esse buttercream, ele tem um cheirinho, sabe de quê? De queijo. Não é só cheiro de queijo, é gosto de queijo também. Hum, eu acho que é o tipo de manteiga que eu comprei, que deve ser de algum lugar aí, que faça gosto de queijo. Mas, enfim, gente, olha só, aqui está, hum, nosso bolinho todo encoberto. Agora, bora começar a decorar ele. Eu vou usar um macarrão. É, o certo seria um espeto, né, mas como eu não tenho espeto, eu vou usar um macarrão. Para a gente marcar aqui, ó, todas as divisórias de onde estão os sabores. Primeiro eu vou marcar aqui com, ó, puh. A gente acha que o macarrão é muito fino, ficou uma linha bem fininha. O certo, gente, é um espeto. Deixa eu fazer de novo. É, está melhor agora. Pronto, gente, fiz quatro linhas aqui. Agora vou pegar uma papoetola, a gente vai cobrir aqui, ó, para a gente colocar a decoração só nessa parte daqui. Então vamos começar com o Oreo. Lembrando que eu usei um cortador de batatas para poder ralar o Oreo aí. Gente, até que não foi tão difícil. Agora, bora para o segundo sabor, que é o sabor de coco. Eu coloquei o papelzinho aqui e outro aqui. Para que essa parte daqui do meio fique totalmente livre e eu consiga colocar o coco em cima. Pronto, gente, aqui é o sabor de beijinho. Então, olha, o coco em cima. Esse último aqui, como foi o granulado com baunilha, vamos colocar, olha, granulado em cima. Gente, eu amo granulado. Não sei por que tanta gente odeia granulado. É tão bonitinho, olha, tão coloridinho, tão gostosinho. Mas um monte de gente odeia granulado. Eu não sei por quê, eu adoro. Enfim, gente, vamos só tirar os papéis. Um, dois, um. Aí agora a gente pode usar a parte que a gente colocou dois tipos de, tipo assim, de caramelo, né? De melzinho. Primeiro foi esse aqui, que foi caramelo com chocolate e o outro de morango com maçã. Então aqui eu vou pegar, ó, um caramelozinho e fazer um... Esse aqui eu vou tentar fazer, ó, com mais cuidado. É que dá medo, sei lá, se ele fazer assim e ele bater lá embaixo, tipo assim, lá no outro lado. E, gente, depois, ó, coloquei todos os melzinhos, ó, olha o que acontece. Olha que se lá, ele vai espalhando, ele vai descendo. Se ele ficasse bonitinho, durinho lá em cima, assim, sabe? Perfeitinho. Seria ótimo. O bolo ia ficar muito lindo. Mas, olha, acontece, esse negócio cai. E pra terminar, gente, a decoração, eu vou colocar... Ah, isso aqui é o restinho do buttercream que sobrou. E eu vou colocar mais coisinha em cima, ó, como biscoito, chocolate. Então, gente, aqui está pronto o nosso bolo de cinco sabores. Tá tão branco, dá nem pra ver a parte do meio, ó. Escolher um pouquinho aqui. Eu gostei de tudo, menos da parte aqui, ó, desses melzinhos. Esses melzinhos aqui, gente, eu coloquei eles, né? Você coloca eles. Eles começam, sei lá, a se espalhar, a derreter, a descer. Então ficou quase perfeito o bolo, mas esses melzinhos descendo, derretendo, foi a única parte que quase destruiu o bolo, né? Mas, de resto, ficou bem legal, gostei. Em seguida, tem uns sabores de morango com maçã. Aqui no meio, tem sabores de beijinho, que é o de coco. Aqui tem chocolate com caramelo. E aqui tem o baunilha com granulado. Mas, em casa, você pode fazer o que vocês quiserem. Pode fazer, sei lá, de brigadeiro, com beijinho, com maçã, com mousse de alguma coisa. Olha ele assim separado, gente. Parece até que são cinco bolos diferentes. Mas não, gente, é um bolo só. E só o que muda são os recheios. Vocês poderam ver, né? Ficaram bonitinho esses três aqui, ó. Ah, não. Esses três aqui, ó. Os dois do meio, de caramelo, eu acho que o caramelo derreteu e ficou meio assim. Mas, tudo bem. Maravilha o sabor deles. Vai, eu vou pegar esse daqui da ponta. Assar, gente. Assar, gente, que bonito. Agora eu vou morder para ver se tá com recheio mesmo. Vocês e... Gente, fica um bolo muito bom. Tem tudo bem, sabe por quê? Com festa. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Um bacana, esse bolo super legal. Espero que vocês tenham gostado. Ele não seria um bolo difícil de fazer. Ele é só um bolo cansativo. Ele é bem trabalhoso. Você tem que fazer uma coisa, fazer outra, fazer outra. Acaba levando umas duas, três horas para fazer só as partes do recheio e a parte de cima. Mas, gente, é super legal. Eu gostei. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo como eu fiz a base desse bolo. O resto vocês escolhem. Olha, a base e o buttercream. E o resto vocês vão escolher o que fazer para rechear o bolo de vocês. E agora, gente, para a listinha de beijos. Bora ver quem vai receber beijos hoje. Então, gente, beijos de olhos são para... Gabi Correa, Mike, Lucas Hanna, Kevin Cardoso, Luca Neto Santiago, David Silva, Vitória Vieira, Júlia Vilela, Tamara Carneiro e para Sidney Guzmão. Beijos para vocês. Obrigada pelo carinho. Gostou do vídeo? Não esquece. Curte, inscreve no canal. Beijo para vocês também no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.